Imagine em Brasília, Brasília, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot Armado, querendo matar o Ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Isso é faroeste, isso é caboclo. Eu só pude pensar no grande Renato Russo, por isso hoje o meu comentário vai em forma de paródia. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê um like ou um dislike, deixe um comentário e claro, cante comigo. Não tem juízo, tal Janot, meu Jesus Cristo, pra lançar sua biografia, falou merda e se fudeu. Contou seu plano de matar o Gilmar Mendes com um tiro de revólver por ser desafeto seu. A PGR é feita pra prender bandido, ainda mais com a Lava Jato e tudo o que aconteceu. Acho que assassinar Ministro do Supremo não é bem função do cargo que um dia já foi seu. Agora torça pra vender bastante livro, já que a merda foi jogada toda no ventilador. Sua vontade de matar não foi um crime, mas botar isso num livro tá errado, sim senhor. Não faltam leis se alguém quiser te enquadrar, incitação à violência é uma opção. E o Gilmar Mendes também pode afirmar que se abalou por causa dessa confissão. Já confiscaram laptop e a sua pistola e você foi proibido, proibido, sim senhor. De chegar perto do Supremo e seus ministros como se fosse o monstro de um filme de terror. E eu nem me assusto, mas aqui entre nós dois, acho que estamos sim num filme de terror. Um susto mal acaba e vem outro depois, a mesma história o que muda é só o ator. E o povo ainda acreditando em santo, discutindo em família pra bandido defender. E a alta burguesia interessada só no que esses malandros tem pra lhe oferecer. O caso do Janot é uma piada que não arranca mais risada e todo mundo vai esquecer. Porque é só mais uma história indecente num país cheio de gente que só faz sofrer. É isso aí, deixe seu like ou seu dislike, um comentário. Aliás, acho que eu mereço um like, poxa, esgoelei aqui por vocês.